Maratona de Porto Alegre bombando com 6 graus frio, hein? E 15 mil inscritos, pô. Nossa! Também tivemos muitos conteúdos novos do Corrida Perfeita essa semana e um destaque para uma pessoa que com dois meses de treino com a gente já conseguiu o primeiro lugar na categoria. Massa demais, hein? Esses são os destaques do nosso resumão de hoje. Bora lá? Jota Viu! Fala, galera! Aqui é o Thiago Souza do Corrida Perfeita para mais um resumo semanal. Eu sou um. Farofa. Farofinha! Carlos Alves. Tamo junto aqui de novo em mais um episódio aqui de resumo. Conseguimos nos reunir dessa aqui, gente. De novo aqui. Mas, enfim, o importante é que os resumos estão acontecendo. Constância, disciplina, rotina. Regularidade nos treinos, né? Mas, enfim, galera. Se você está acompanhando o resumo pela primeira vez e não é inscrito no nosso canal ainda do YouTube, se inscreva. Se estiver também acompanhando pelas plataformas de áudio, se inscreva nessas plataformas que também você vai receber os podcasts novos, as notas, tudo que for publicado lá você vai ter acesso. Curte e compartilha com a galera aí que acompanha o Mundo da Corrida porque tem sempre muita notícia, muita coisa boa aqui, né? Não, seu Farofinha? Exatamente. Já começando aqui, a primeira coisa aí são as novidades e recados do Corrida Perfeita, né? A gente falou que teve Porto Alegre, vamos falar daqui a pouco, mas semana que vem agora vai ter o desafio Maratona do Rio, meia e maratona, né? Essa semana. Provão também aí do Brasil essa semana, no sábado a meia, no domingo a maratona, tem gente que corre os dois e tem o 5 e o 10, né? Tem o 5 e o 10 também pra galera curtir. E qual vai ser a grande novidade aí? Nossos treinadores, Andrei Ashkar e Gustavo Guedes vão estar nessa prova correndo com alguns alunos, né? Acompanhando lá alunos. E eu vou estar lá também. Você também vai estar nessa prova, né? Fazendo a cobertura lá pra galera e tal, vai ser muito massa. Então, você que é nosso cliente, inclusive, cola nos grupos lá no Telegram. Se você não está nos grupos no Telegram, vai deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo ou do áudio aí pra você que é nosso cliente conseguir entrar nos grupos. Tem dois grupos de importância lá, o grupo do Rio especificamente, né? E o grupo geral. A gente vai também compartilhar essas informações lá pra saber onde a gente vai estar, né? A gente compartilhou com a galera semana passada uma parceria de tenda lá pra você ter um acesso pós-prova lá com a galera, se reunir, enfim. Vai com a camiseta do Corrida Perfeita, procura a nossa equipe lá no grupo. A Parofa está lá no grupo também, né? A galera está toda lá. Vou fazer o percurso todo de bike caçando um por um de camiseta. Fazendo fotos, filmagens e tudo mais. Se você não aparecer, a culpa é minha. Ou o dele, se não tiver com a camiseta, né? É difícil. Exatamente. Tem que estar com a camiseta também. Beleza. E lembrando que essa prova do Rio é mais um do nosso calendário que a gente confirmou presença lá no início do ano. Então, se você não viu nossas divulgações sobre esse calendário, o link vai estar aqui na descrição também. Vão ter várias provas aí. Teoricamente, a próxima é Florianópolis, Maratona de Floripa de agosto, tá? Mas a gente está vendo, inclusive, está fechando essa semana, né? Nossa presença também na SP City de São Paulo, porque vai ter muito aluno lá. Então, cola no grupo também para você saber mais. A gente vai estar lá em São Paulo. Estamos aí só ajustando os detalhes para incluir essas SP City no calendário, porque tem bastante gente, né? Tem. Acho que tem, sei lá, 40 alunos já inscritos. Exato. Entre meia e maratona, né? Porque são duas provas, né? E é nosso amigo Elton Bariato. Vou fazer um jabá para ele. Ele faz jabá nosso. Com certeza. Ele vai fazer um pelotão dele, sub 4, eu acho. Com a galera aí. Então, quem quiser, quem for aluno aí, quiser colar lá no Elton, eu estou no grupo lá, o pessoal não fala muito, é um grupo super educado. Mentira. Fala o dia inteiro, aquele grupo. Mas aí, cola lá, procura aí o arroba Bariato com maratonista. Isso. Manda uma mensagem para ele. Ou lá no nosso grupo do Telegram também. Para colar na galera. Ele está lá para a gente fazer esse pelotão lá em São Paulo. E eu já confirmei que o professor Gustavo ontem é que vai. Vai, vai no pelotão do Elton disse. Está confirmadíssimo lá. Vai levar até o moleque dele. Vai botar o moleque para correr lá. Seis meses, 40, 40, 40. Tem cada um. Brincadeira. Essa parte é brincadeira. Beleza. E falando aqui das nossas promoções de cashback, a gente tem um aplicativo de cashback de descontos exclusivo para você que é cliente do Corrida Perfeita. Se você não sabe como é que funciona e ainda não está com acesso, tem um link na descrição também mostrando como é que funciona. Acessa lá. E aí nossa equipe separou alguns destaques aqui. A Central ainda continua com algumas promoções de dia dos namorados. O esporte do crush aqui é o nome da promoção. Vou aproveitar que eu pulei o dia dos namorados. Pulou, pulou. Essa mulher deve estar satisfeita. Ela perguntou. Por que você não vai me dar a pena de dia dos namorados? A gente é casado, não é namorado. Ah, tá. Quero ver se ela cai nessa. Eu tô brava lá, cara. Mas beleza, olha as promoções aí da Central. Tem um Nike React Infinity Run Flyknit 3 a partir de R$ 65,9. Lembrando que tem um cashback de 8%, ou seja, o desconto e o cashback para voltar para você ter desconto na sua adesão ao Corrida Perfeita. Beleza? E a loja online da Nike também especificamente está com vários descontos com até 60% off. Tem tênis a partir de R$ 199,9. Olha o exemplo aí, ó. Pegas os de R$ 8,99 por R$ 4,99. Um descontão, hein? O R$ 39,00 por R$ 8,99 que é o mais novo. E tem tênis com placa de carbono também com desconto. O tempo next por cento de R$ 1,399 por R$ 8,29. Rapaz, eu vou pegar esse tênis de carbono aí. R$ 8,29 de carbono acho que nenhum, né? É difícil. Acho que o da Fila que é o mais próximo desse valor. O da Fila de carbono. Então, lembrando também que na Nike 8% de cashback para você reverter na adesão uma corrida perfeita, beleza? Com preço bom. Senhor Farofa, conte agora para a gente aí os conteúdos que sua equipe de marketing produziu essa semana os destaques aí para a galera acompanhar de novidades. Bom, essa semana a gente produziu alguns conteúdos. Você produziu um review, né? Do fone de condução óssea. Como é que é esse trem aí? Fala aí. Então, rapidamente falando, é um fone que você não usa a entrada dos ouvidos para escutar os sons, né? Usa aqui as maçãs do rosto, né? que o pessoal chama, faz a condução pelos ossos e lá no vídeo a gente conta como é que funciona. É bem legal, né? Eu curti bastante. Não tampa a vida inteira. Não tampa, você escuta o trânsito na rua, enfim. Vale a pena dar uma olhadinha no vídeo com o link que vai estar aqui na descrição para conhecer como é que foi essa experiência desse fone. E outro conteúdo que a gente soltou foi o correr com o celular na mão. Isso pode? Eu já vi muita gente correr com o celular na mão. Poder pode tudo, né? Poder pode tudo. Eu não gosto, me incomoda muito. Mas eu vejo muito na rua aí. e vou repetir a minha esposa duas vezes no resumão. Ela fica brava porque ela fala e se tu fazer um longão e sumir? E aí como é que eu vou te achar? Eu levo. Para quem nosso cliente tem a bermudinha lá que cabe ser um burro. A bermuda é sensacional. eu boto nela e é sucesso. E aí a gente teve também uma live no Instagram que o nosso atleta Rafael baixou 11 minutos nos 10KM. O link está aqui embaixo na descrição. Muito legal. Você que entrevistou ele, né? Foi. Ele mora lá na Espanha, treinador do treinador aluno do treinador Marcos. Ele é bonzão. E também tivemos a live que você fez com o Elton Bariato novamente. De novo aí, aparecendo. Sobre como treinar com o parceiro que ele e a esposa correm lá em Varginha. Correm juntos, né? Contaram bastante lá como é que eles fazem para incentivar um ao outro aí no esporte. Então você que está buscando ter de repente a parceria do seu marido, da sua esposa na corrida com você, ele não está muito na vibe ainda, assiste essa live que tem lá umas dicas bem interessantes. histórias, principalmente aí. Eu achei mais legal. Pode ajudar. É que isso acontece comigo, né? Que eu corro a minha esposa também. E você também contou isso, que é a hora de combinar os horários para ver quem vai, quem não vai, aquela logística. Qual o dia do seu longão, qual o dia do meu. Cara, eu me vi ali conversando com vocês conversando e eu falei caraca, você rola muito aqui em casa também. É bom demais isso. Mas é legal porque todo mundo fica na mesma vibe ali, né? Fechou aí os conteúdos dessa semana? Fechou os destaques. Agora vamos para as notícias. O que nós temos de notícia aí, meu jovem? Então, esse final de semana aconteceu a maratona de Porto Alegre, né? A gente falou no começo, né? Nada mais, nada menos do que os 42 e 21 de Porto Alegre. Não só Porto Alegre, né? Bom, bom de prova, né? Ah, teve prova pra caramba, né? Meia de Curitiba, meia em Campinas, a Live Runs Space em São Paulo também, que é meia maratona, né? Mas pra mim um grande destaque é essa prova de Porto Alegre. Muitas pessoas buscam ela por conta do terreno plano, né? Que é uma prova rápida, uma prova que o clima ajuda porque é frio. Dessa vez foi frio até demais. Quando você fez, você também foi muito frio? Cara, tava tipo uns 9 graus na largada, mas não tinha o vento que parece que teve agora. Mas é aquela coisa, você não quer nem ficar conversando pré-prova nem pós-prova, cara. É uma friaca que você quer se esconder, né? Acho que isso foi pior ainda agora lá. Eu já fiz prova no frio e errou demais, meu Deus. Depois que larga e aquece é maravilhoso. É, mas depende. Tem hora que não aquece, né? Mais o pré e o depois, meu Deus, você quer se esconder. Eu fiz uma prova no frio e não sentia nem os dedos do pé, cara. Eu fiz isso lá na Espanha também. Eu senti muito lá do lado. E aí quem ganhou foi o baiano G. Ilson. Completou os 42 em 2 horas, 17h23. E na prova feminina foi a Atalem. Etiope. Ela é Etiope. Fez em 2 horas, 40h31. Na meia maratona, quem ganhou no feminino foi a Jéssica Ladeira, 1h18,20. E o Daniel Chaves fez uma hora e 6h54, 3h10 de pace. Daniel se preparando para a maratona do Rio, né? Parece que ele vai largar a maratona do Rio. Ele estava na Olimpíada, ele não completou, mas ele esteve na Olimpíada também, né? Exatamente. De Tóquio. E mais de 15 mil inscritos. E entre eles, quem estava lá? Nossos alunos Gilberto Bassani, o filho, João Bassani, o filho dele, o treinador Marcos, que correram juntos com mais dois alunos, mais ou menos, juntos durante o período. Ah, o último cara. Mas eles formaram aquele grupinho. Formaram um pelotezinho lá. E ficou tudo gravado. O editor vai soltar um trechinho aí deles contando como foi a prova deles aí. Solta aí, editor. Olha, passou um pouco a emoção, mas foi fantástico recorrer pro filho. O cara correu demais, cara. Aqui, ó, 4,30 e 4,37. Só que aquilo, né, galera? 55 e... 26. É, tá bom. Aí, ó, o Pedro tá voando, o filho dele tá voando também. A gente registrou tudo isso pra vocês aí no vídeo, embora a gente tenha, né, se separado ali em algum momento, logo, logo vocês vão estar vendo aí o nosso conteúdo pra ver como foi essa meia maratona aí que saiu bem planejado ou não saiu, Beto? Saiu. Saiu bem planejado e do começo ao fim. Pois é. E em breve, né, editor? Em breve? Vai sair o vídeo completo dessa... Um vlog com toda a história. Inclusive, a gente capturou imagens pré-prova, eles mandaram pra gente o que que eles comem, como é que foram os treinos. Então, você vai acompanhar um bom pedaço do ciclo da meia maratona aí do Beto. Essa história é emocionante aí, como você viu, né? Muito legal, cara. E o Beto, um motociclet, né, cara? Fez um tempo fácil. Quase pediu o moleque lá. Foi RP, foi RP dele e RP muito. Ele não esperava fazer esse tempo todo porque eu conversado com ele. Vai ter um conteúdo bem legal, emocionante essa prova todinha. O Marcos correu com a nossa câmera 360, onde você consegue acompanhar ali a prova de diversas formas. Você que já viu o conteúdo a respeito, teve um conteúdo assim com o Andrei na maratona de São Paulo, teve um na meia maratona aqui de Brasília, na meia das portas. Fica bem legal. Se liga aí que em breve vai sair esse conteúdo e vai ser feita a mesma coisa para o Rio, né? Na meia e na maratona. Vai ser muito esperto. E aí? E agora a gente vai falar da galera que correu essas provas todas aí. Os corredores destaques. O Medal Monday, né, que a gente chama. Vambora, falar aí dessa galera. Conta aí, qual foi a galera das provas gerais aí primeiro que nós tivemos? Vamos lá, vamos começar. O Victor Carvalho correu 10km na corrida de Nazaré, em Lisboa, Portugal e teve um RP de 50 e 37. Minha mãe já correu essa prova. Corrida perfeita internacional demais, né? É isso. O Rafael Lemes, 10km na primeira corrida STO, deve ser do Santos, sei lá. Santa Tereza do Oeste. É de Santa Tereza do Oeste. É, exato. Paraná, parabéns. Pódio, segundo lugar na categoria. Parabéns, Rafael. Rafael, que massa. Vicente Veloso, 5km no circuito do TV Clube, Teresina, Piauí. O Thiago Miguel, 13km na oitava corrida de Santo Antônio, Ouro Branco, Minas Gerais. Segundo lugar geral. Olha aí, cara. É esse aí. Bombando aí. Me chama, cara, para correr. Paula, 7km na 15ª corrida Unicep, São Carlos, São Paulo. Também bateu RP. Boa. Na corrida da Live, da Live XP, em Guarulhos, o Marcelo, 21km na Live, o Bruno Faria, 10km nessa prova, nessa mesma prova, aluno do professor Jackson. O Danilo Palma, esse aí botou quente, não foi? Botou quente. Não acreditava que poderia fazer o E30 e fez em... 1,29. Aí, está treinando com o Guedes no plano personal. Danilo, parabéns, cara. Ruando. O William Oliveira, 21km na mesma corrida da Live XP em Guarulhos. Parabéns. Teve também a meia de Curitiba, o André Nascimento, 21km e a parceira 5km. Deu ruim aqui. Foi ele e a esposa, né? Ela fez 5km e fez 21km. Isso, a meia internacional de Curitiba, parabéns pelo RP. A Desirê fez 21km na meia de Curitiba também, aluna do professor Saboia. A Desirê está bombando nas provas, está sempre aparecendo aqui. Ela sempre está aqui, todo fim de semana. Rápido de prova. Parabéns, Desirê. Na meia de Campinas, o Estevam, 10km na meia maratona de Campinas, aluna do professor Jackson. Rosemir Gouveia fez os 21km também, parabéns pela meia maratona, primeira meia maratona, com RP. Ela deve ter corrido antes, para ter esse RP fora de prova. Então vamos lá. Maratona é de Poá. Agora a gente já falou. Abre a lista. Dois dias aí. Calma, brincadeira. Dois minutos. Vamos lá. O Ricardo correu para 1,34 a meia, aluna do professor Jackson. O João Paulo também correu a meia. O Renilson também correu a meia de Poá. A Patrícia, que eu gravei com ela o depoimento dela, que ela bateu o RP nos 21km, ainda pegou pote na categoria. E o Jorge, que é o companheiro dela, amigo, sei lá. E ela correu agora maratona. 3,53. Fez o Sub 4, que era o que ela queria, ela me falou. e o Jorge fez o Sub 2. O Sub 2. Não foi o Sub 2, não. 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 Foi o Sub, não é? O Sub 5 de peso. São alunos do professor Gustavo, eles no personal. Parabéns, Patrícia. Patrícia é professor comigo, gente boa para caramba. O Vander Galvão fez a maratona e botou o Sub 4, 3,44. Parabéns, Vander. Aí o Beto Bassani e o filho João. A gente já falou deles. Já falamos, fizeram os 21km. Parabéns. E aí teve a honra de ter o professor Schneider junto. Junto, de pé. O Selimar Baldin na maratona de Poá. Estreante, parabéns. O Daniel Francisco, aluno do professor Gustavo Guedes, também. 42. Lá de BH, galo doido. E o Beterrava. O Beterrava fez 42, 3,51. Acompanhando a esposa. Parabéns, Gustavo. Bem-vindos. 3,51 da esposa, né? Ele foi lá acompanhar ela, primeira maratona dela. Ele já fez ultra, tudo? Ele já meteu o Sub 3, já. Ele é animal. Se você não fez alguma coisa, sei lá. O Escavão está voltando de lesão aí, melhorando agora. Treinando forte. Parabéns aí para você. Tem o podcast dele também, cara. É, sensacional. O podcast dele. Isso é verdade, alguns anos atrás, cara. História dele é muito boa. Bem motivador. Vou pedir para o pessoal ele deixar na descrição. Na descrição do link. Beleza? E para fechar, nós temos aqui uma inspiração da semana que nós citamos no começo da nossa aluna Daiane, que treina no nosso clube personal. se você não sabe o que é o clube personal. É o nosso acompanhamento, né? Fora, além do aplicativo ali, porque o treino é prescrito pelos treinadores e tudo mais, mas de forma ativa, tem um treinador dedicado de acompanhando. Vai ficar o link aqui embaixo para você conhecer no CorridaPerfeita.com.br. Ela treina com o professor Anderson Saboia no plano personal e ela mandou essa mensagem para ele. Curte aí. Saboia, sem palavras para te agradecer pelo trabalho que a gente vem fazendo junto. Menos de dois meses de planilha, corria cinco quilômetros. Hoje corro dez, super tranquila. E ontem, 14 de maio, isso é um depoimento do mês passado, só para lembrar, deu pode para mim em primeiro lugar na minha categoria. E eu estou feliz demais. Eu não tinha noção do quanto a CorridaPerfeita me ajudaria. E você, como principal instrumento na montagem das planilhas, tem sido fundamental nesse meu desenvolvimento. Muito obrigado. Esse pódio é nosso. Show de bola. Parabéns para ela. Isso aí, mais uma vez, é um exemplo de quem está treinando de forma solta. A gente teve até tema esses dias no nosso stories lá do Instagram sem acompanhamento, fazendo os treinos que der na telha. Quando começa a ter um acompanhamento, tem um acompanhamento como o do CorridaPerfeita, que você tem plano de treino, você tem treino de força voltado para a corrida, tem a parte técnica para te ajudar o movimento, postura, ser melhor, menos flexibilidade e alongamento. Tem tudo. Tudo de treinamento está no CorridaPerfeita. Olha o resultado. Dois meses aí, está bem forte. Bem focado. O nosso trabalho é bem focado. Focado e completo. Então, lembrando mais uma vez que mais do que inspirar você a acreditar que treinar de forma estruturada funciona e vai te trazer resultado e te trazer saúde. É arriscado também ficar treinando sozinho e ter esse... É só questão de evolução, né? É perigoso também. Perigoso, exatamente. Um investimento que não precisa ser muito alto. CorridaPerfeita tem planos a partir de R$12,34,90. No momento que este vídeo está sendo gravado, a inflação está variando muito. Tem que avisar, né? Mas a gente mantém os preços aí na medida que pode por muito tempo. R$12,34,90 para você ter um acesso anual a um acompanhamento, a planilha de treinamento e treinos de força, tudo que você precisa para correr com saúde no aspecto treinamento, a gente tem a partir desse valor. Então, vai ficar tudo aqui no CorridaPerfeita.com barra clube para você conhecer como é que funciona a nossa assessoria online e se quiser um acompanhamento também com treinadores, como é o caso dela, com o Sabóia, você pode também conhecer o plano personal que vai estar nesse mesmo link. Fechou, seu Farofa? Fechado. Então, galera, boa semana para você aí, ótimos treinos, mantenha a regularidade, que é o mais importante acima de tudo e participe das provas, né? Muitas provas acontecem. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro vai estar lá. Quem vai estar no Rio, então, qual é esse jovem aí? Entra lá nos grupos do Telegram, como a gente falou, para saber o que vai estar rolando lá onde a galera vai estar. Então, valeu. Valeu, muito abraço. Tchau, galera. Tchau. E aí Tchau, tchau, tchau.